Aquele sapo está jogando bíceis mágicos no meu amor. Rápido, aproveita que ele está distraído. Aproveita e é? Sai logo daí, sai logo daí, sai! Ai, droga! Ai, não! Esse jogo rouba pra caramba! Gunther, olha só o que você fez! Estamos a salvo, Rojotor. Pra que tanto barulho? Está começando a me irritar. Parece que você está querendo me dizer alguma coisa. Tipo assim, é, sei lá, algum intruso ou invasor. Talvez ele esteja aqui nesta sala. Em algum lugar onde eu não possa ver. Tá bom, agora vai parando! O que vamos fazer, criador? Agora fazemos uma pegadinha das pesadas. Ah, você está tão gordinho, Gunther. Olha só seus braços, gordos, gordos, gordos. O papai está um pouquinho gordinho também. Ah, você nunca vai conseguir um encontro com essa gordurinha na cara, não acha? Ah, 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 eu odeio esse teto derretendo. Criador, você me alegrou com as pegadinhas. E mal posso esperar pra jogar tortas na cara do Jake. Ah, o teto derrete mesmo. Ah! Ah! O que foi isso? Ah! Ah! Alar! 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 Um intruso? Talvez seja uma linda princesa, como em meus poemas. Ah! A gente tem que achar aquele raio mais rápido. Criador, raio. É uma porta no formato de um raio. A gente vai arrombar ela. Espera aí, Rojotô, eu tenho um plano. Que ótimo plano. Não, esse não era o meu plano. Demos sorte. Aqueles são o meu passaporte pra força, criador. Você vai funcionar perfeitamente como eu te prometi. Errou, Jelopeia! Finn? Por que você nunca é uma princesa? Jelopeia, atacar! Ai, não, Jelopeia, não. Vamos pegar os raios e cair fora daqui. Acabe com ele, meu bichinho quase leal, zapo. Uma testemunha inocente? Rojotô! Não! Não! Aí, é isso que a gente queria que acontecesse. Rojotô, está funcionando agora. Rojotô, é! Esmaga ele, esmaga ele do mesmo jeito que fez comigo. E, Edu? Rojotô, as tortas! As tortas! Ah, está bem. O que tinha naquelas tortas? Só frutinhas. E veneno. Rojotô está agindo diferente. Anda, Finn! Pula! O que vocês me pegaram? Tem alguma coisa naquele robô que eu tentei matar que me enche de saudade. Valeu, pessoal. Seu pacto de sangue está cumprido. Legal! Vamos para a luta, senhora! Pega e rir, podemos morrer! Estou com um problema. E o problema é uma terrível vontade de raptar princesas. Rojotô, isso é uma coisa realmente muito ruim para se dizer. Mas se controla aí, a gente vai fazer a pegadinha com o Jake. É, é isso aí. Um, dois, três! Corre, Rojotô! Não! Eu vim aqui pegar o meu filho. Seu filho? Vem para o papai, filhinho. Eu não vou te atacar, só se me provocar. Ele não é seu filho. Se for filho de alguém, ele é meu filho. Foi meu poder que ativou o potencial completo dele. Quando você foi atingido pelo meu raio, você também foi contaminado com minhas partículas pessoais. Ele quer ficar comigo, Finn! Nem vem, ele vai me ajudar a fazer a pegadinha com o Jake. Eu estou dividido.